Senhor e senhora Smith, a nova série de Donald Glover inicia com uma cena que deve parecer familiar pros fãs de ação. Um casal tá sentado, calmamente, na sua casa de campo, bebendo drinks na varanda, quando o aparecimento de um carro os coloca num alerta máximo. Correndo pra dentro, ela joga a sacola pra ele. Ele pega uma arma no armário da cozinha. O SUV preto tá se aproximando cada vez mais, mas a mulher não tá mais se movendo. Ela para e diz, não posso continuar fazendo isso. Não posso continuar fugindo. Ele caminha até ela, carecia seus cabelos, e o lindo casal se beija apaixonadamente. Então, ele diz, vamos parar de fugir. Percebam, o episódio não começa com nossos novos John e Jane, mas com dois substitutos convencionalmente atraentes pros personagens que eram dos convencionalmente atraentes Brad Pitt e Angelina Jolie. Agora, suas variantes são interpretadas por Alexandre Skazgard e Eiza Gonzalez. Naturalmente, no estilo do programa que quer te dar uma piscadela, o pescoço de Alexandre Skazgard é estourado em poucos minutos, sinalizando metaforicamente que os nossos espiões tradicionais precisam morrer pra que Donald Glover e Myers Kinn forneçam algo um pouco mais diferente, um pouco mais subversivo, um pouco menos familiar. Senhor e Senhora Smith é uma série que só se interessa por clichês quando eles podem ser subvertidos. Mas não veja isso como uma atitude punk. O Glover já tá há anos luz disso. A série ainda respeita, e muito, a sinceridade necessária pra que o amor e as histórias de amor floresçam. E faz isso muito melhor do que o filme original. Então, é o seguinte. Senhor e Senhora Smith, a série do Prime Video dos co-criadores Donald Glover e Francesca Sloan, parceiros de Atlanta, é um romance. Mas é também uma série de ação. Afinal, seu casal central é formado por dois espiões. Eis a premissa básica. E as suas missões os enviam a locais luxuosos ao redor do mundo. Tem um pouco de comédia, mas tem muito sentimento e muito naturalismo até onde isso é possível. E uma série sobre uma dupla de espiões chefiadas por um aplicativo. Afinal, a série é oficialmente adaptada do blockbuster dirigido por Doug Liman e escrita por Simon Kimber de 2005. E originalmente programada pra estelar com Glover ao lado de Phoebe Waller-Bridge. A criadora de Fleabag. Mas a série não mantém os vínculos e nem a busca de ser uma produção sexy como a protagonizada pelo casal Brangelina. E Glover sempre soube disso e buscou isso. Presta atenção nas piscadelas. Presta atenção na hiper autoconsciência que tem sido assinatura de Donald Glover por quase duas décadas. Talvez a parte mais reveladora, embora cínica, da nova série ocorra nos minutos iniciais do segundo episódio. Enquanto John e Jane comem bagels e salmão defumado, a Jane da Myer Skin pergunta ao John de Donald Glover o que o inspirou a seguir o caminho da espionagem de alto risco e de um trabalho penoso de 40 horas por semana. Com a sua tradicional piscadela, Glover simplesmente responde dinheiro. Enquanto o casal ri, sabendo que raramente há outra resposta. E essa resposta revela uma arrogância travessa e brincalhona. Donald Glover sabe que você conhece o seu lucrativo acordo de oito dígitos com o gigante Jeff Bezos pra encabeçar essa nova produção. Assim como ele entende que ele, Donald e Myer Skin não são Brad Pitt e Angelina Jolie. Senhor e senhora Smith e por extensão Donald Glover estão presos entre duas eras da TV que lutam pra coexistir. No papel, o programa de Donald Glover e da co-criadora e showrunner Francisque Zohan se enquadra perfeitamente no cenário do crescente portfólio de thrillers de espionagem que o Prime Video vem acumulando. É um remake de um filme amado de 2005, estrelado por dois queridinhos da era da TV de prestígio. O Donald com a Atlanta, a Myer Skin, com seu PN15. Com um elenco de coadjuvantes estelares. Nós temos Paul Dano, Michaela Cowell, Alexander Skarsgård, a Sarah Paulson, Ron Prylman, Wagner Moura e Parker Pose. E só esse elenco de coadjuvantes já seria suficiente pra envergonhar a maioria da programação de TV nesse momento. É uma série de um orçamento bastante inflado e a gente vê isso distribuído com bom gosto. Tanto no seu guarda-roupa quanto nos locais que parecem um feed do Instagram daquelas garotas que estão sempre de férias e que nós adoramos invejar. Na prática, Senhor e Senhora Smith vive e morre pela audácia das suas oscilações. Se o original de Brett e Angelina apresentava o renascimento da felicidade doméstica como aspiracionalmente sexy, a visão dessa série atual é mais sombria e talvez mais isoladora. Quando coloca o cenário da espionagem no que seria o cenário da espionagem no momento em que nós vivemos. Porque não há uma banca especialista selecionadora com humanos julgando as suas capacidades durante a contratação da dupla. Não há um chefão de voz sexy enviando suas missões através de fitas de áudio que se autodestroem. O que nós temos é um computador e um aplicativo que interage com você através de um monitor retangular. É o retrato de uma época. Vivimos um momento do trabalho remoto, da dependência algorítmica e da atividade social reduzida. Então receber missões de vida ou morte de um chefe digital ao qual eles dão o nome de Hai Hai parece uma realidade futurista assustadora, mas que pode já estar aqui. Senhor e Senhora Smith utilizam a estrutura episódica do caso da semana sem nunca pedir que você invista muito da sua dedicação nesses casos. Porque eles são pontos de partida. Eles são estratagemas. Em vez disso, você é cada vez mais atraído pro relacionamento do John e da Jane. À medida que ele evolui de parceiros de trabalho platônicos que fingem ser casados pra parceiros de vida que não podem mais fingir que não se importam um com o outro. Mas aí você pergunta. Senhor e Senhora Smith, com Donald Glover na cabeça, é uma série negra? Criada por ele, produzida por Francisque Sloan, escrita por Stephen Glover, irmão do Donald, definitivamente Senhor e Senhora Smith, não é uma série negra da maneira como nós fomos ensinados a ver qualquer mídia de massa originada por uma pessoa negra poderosa. Apesar dos nomes, na linha de frente, as funções criativas da série são divididas entre uma série de criativos. Do Hiro Murai a Carla Ching. Embora os melhores momentos da série não possam deixar de interrogar e trazer ideias sobre raça e poder. Como na cena em que eles estão entrando num luxuoso leilão silencioso, e o John conclui que é mais verossímil ele entrar como um garçom pelos fundos do evento. Essas ideias são sempre filtradas, através de um prisma do matrimônio e das maneiras como ele pode enlouquecer as pessoas presas nesse matrimônio. Mas assim como seus protagonistas, Senhor e Senhora Smith está em guerra consigo mesmo, se esforçando e suando com a quantidade de ideias e ambições. Será que a grandeza do romance e as aspirações profissionais podem florescer dentro dos limites da domesticidade? O quanto nós perdemos de nós mesmos em um relacionamento interracial? Talvez o momento mais pesado e hilário do programa aconteça quando a Jane, que é meio japonesa e meio branca, mata três alvos negros, quando ela fica com ciúmes porque o John está de fato se conectando com esses homens por causa de piadas sobre mulheres asiáticas. E as complicações raciais da situação vão e voltam até se tornarem absurdas demais para serem levadas a sério. O John acha que a sua esposa japonesa tem ciúmes do seu vínculo com os homens negros. E ela é repreendida por isso, pela rica e branca conselheira matrimonial. E semelhante à instituição do casamento, da qual procura zombar e venerar ao mesmo tempo, o ritmo e as consequências emocionais da série são brutais. Mais próximos de uma história de um casamento do que de missão impossível. E é a construção escalonada de um relacionamento, não é centelha explosiva. E retratar o relacionamento dos dois como uma maratona, ao invés de uma corrida de cem metros rasos, serve bem a forma crua do programa. Qualquer pessoa familiarizada com Donald Glover e Myers-Kinn pode desejar que eles fizessem uma comédia romântica, com muita comédia, em vez do drama de ação apresentado aqui. Ambos os atores têm expressões tão elásticas, que às vezes pode parecer até desperdício vê-los tão quietos e sérios o tempo todo. Mas uma vez que Senhor e Senhora Smith estabelece seu tom, é difícil não entrar na linha e não se importar com a série. Mas tentando responder aquela pergunta que eu fiz, Senhor e Senhora Smith é uma série negra? A resposta é, Donald Glover não é mais um cavalo de Troia, nos seus conceitos, através do sistema de Hollywood. Mas o que é um cavalo de Troia? Quando Donald Glover vendeu a ideia de Atlanta pro FX, o pitch foi. Earn e Al trabalham juntos pra ter sucesso na selvagem indústria musical. Al ficou famoso por atirar em alguém, e agora tá tentando lidar com a fama como paperboy, e vamos ter uma música nova pra ele toda semana. O Daryl será o engraçado, e a turma vai estar sempre junta. Mas Atlanta quebrou as regras, abrindo o cavalo e revelando um exército de roteiristas jovens, inexperientes e totalmente negros. Subvertendo verdades pré-estabelecidas, que a maioria dos telespectadores ainda nem tinha percebido que eram regras. O que era pra ser uma comédia, sobre a ascensão de um rapper e seus amigos, se traduziu como uma comédia existencial, sobre a experiência afro-americana, sem tradução pro público branco. Ou como disse Donald, eu quero que eles realmente sintam como é ser negro na América. Atlanta se tornou a comédia mais assistida da história da FX. Mas Donald Glover já faz parte da indústria há quase 20 anos, desde a sua estreia trabalhando em 30 Rock. O Donald Glover também se tornou um sistema, e Senhor e Senhora Smith é o primeiro dos seus programas a interagir, a interrogar a vida a partir dessa perspectiva. Ele e a Francisca Sloan queriam não apenas retratar a volatilidade de alto risco de um casamento arranjado entre dois espiões assassinos, eles queriam também revelar a sua estranha humanidade. E as questões raciais, ainda que Donald não seja mais um cavalo de Troia, estão ali. O fato de John e Jane serem respectivamente negro e asiática, exige o confronto com a dinâmica racial em espaços sempre dominados por brancos. Os super ricos com os quais os protagonistas sempre se confrontam. São comentários sutis, mas ressonantes. Produtos de uma sala de roteirista, que consistia inteiramente de pessoas de cor. Tendo Donald Glover e seu irmão Stephen como os únicos roteiristas do sexo masculino. E todas essas questões não parecem forçadas, porque mesmo sendo dois espiões, eles têm que navegar em um mundo branco muito rico, e não se pode ignorar como a raça afeta o seu trabalho, ou como as pessoas o veem em um mundo específico. Mas se isso parece racional, ou contemplativo, ou cabeçudo demais, não se engane, quando você menos espera, a ação tá lá de volta. John e Jane, eles brincam e fazem as pazes, enquanto drogam um colecionador de arte, papel do John Turturro. Perseguem uma empreendedora atormentada, e o seu marido, o atleta fracassado, e encontram outra dupla de assassinos, o Wagner Moura e a Parker Pose. Definitivamente, Senhor e Senhora Smith é muito mais atraente do que qualquer reboot médio de um filme de ação que você tenha visto nos últimos tempos. E contanto que você não esteja esperando mais do mesmo, você certamente não vai se decepcionar. Por favor, deixe o seu like, porque isso ajuda demais pra eu continuar a produzir esses conteúdos que você curte. Muito obrigado por estar junto, um grande beijo e até a próxima.